Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e geralmente sempre falo sobre livros, resenha de livros mas eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram, fazendo a resenha a sinopse de um dorama, a indicação de um dorama e hoje eu vou falar do dorama mais comentado do final dessa semana que é a Never Tales, que vai aparecer a foto a seguir gente, esse foi o dorama que eu mais assim fiquei, sabe, apreensiva pra ele terminar logo, bom, ele terminou ontem, né, eu vi ele ontem em uma das plataformas legendo e eu vou fazer aqui a sinopse bem rápida porque eu vim aqui nesse vídeo pra comentar o final do dorama bom, a história conta a história da Nabi, não sei se a pronúncia tá certa e a Nabi, ela acabou de sair de um relacionamento e ela não acredita mais no Amun ela é estudante de arte, ela estuda escultura e desenho e ela conhece o Park J1, também não sei se a pronúncia tá correta, né o meu coreano aqui, como é que tá bom, ela conhece o Park J1 e o Park J1 é o tipo de cara que ele não quer compromisso ele não acredita em compromisso ele acha que você namorar com uma pessoa, você tá prendendo a ela então, ele acha que a pessoa tem que ser livre pra ficar com quem quiser então, uma pessoa que não acredita no outro, outra pessoa que é PH geral nunca dá certo, né, era pra dar certo, mas não dá bom, o que acontece? a Nabi, ela fica com o Jay, né, mas ela acaba desenvolvendo um sentimento a mais e o que que acontece? o Jay, ele, eu não sei se ele não percebe, ou se ele percebe, se faz cego porque ele não quer relacionamento mas eu acho que ele realmente não percebe o que a Nabi quer porque ela não fala exatamente o que ela quer ela gosta dele, se apaixona por ele mas ela não fala sobre isso então eles começam esse relacionamento escondidos não conta pros amigos, pra rodinha de amigos deles sobre esse namoro esse namoro lá, né, esse, né, esse enrolo aí esse enrolo deles dois bom, como eu disse, a Nabi vai desenvolver sentimentos pelo Jay, né e ele não quer subir de compromisso bom, passa um tempo, a Nabi cansa, não é esposa, tá gente a Nabi, ela vai cansar e vai aparecer outro carinha na jogada que é o amigo de infância da Nabi que ele é super apaixonado por ela desde quando eles eram crianças e ele deixa claro que ela foi o primeiro amor dele bom, aqui vai ter alguns spoilers pra vocês, tá gente sobre o final de Never Takers então se você não assistiu, não vê esse vídeo a partir daqui ou se você quer ver spoiler, eu não consigo ver spoiler porque eu adoro ver spoiler, não sei vocês mas eu prefiro saber de tudo que acontece antes de eu assistir o Dorado bom, o final, eu fiquei muito apreensiva porque eu não sabia se a Nabi ia ficar mesmo com o amigo dela ou se ela ia ficar com o Jay, tá quem assiste esse Dorado não reconhece os dois por borboleta porque o Jay tem uma tatuagem de borboleta nas costas né, e o amigo dela a gente começa a chamar de senhor batata, né pelo fato ali de ele trabalhar nesse ramo de, né, enfim bom, o Jay, ele, né, se afastou da Nabi, né bom, a Nabi e o Jay, eu acho que faltam muito o que atrapalhou mesmo o relacionamento deles foi a falta de comunicação por quê? porque eu acho que no fundo o Jay aceitaria namorar com a Nabi né, quando a Nabi termina com ele eu tô olhando pra cá por conta do tempo, gente eu acho que se a Nabi contasse como tava se sentindo que ela tava apaixonada, que ela queria namorar eu acho que o Jay abriria uma exceção, né porque ele mesmo ama a Nabi, ele sente isso ele gosta dela, tá apaixonado pela primeira vez aliás, pela segunda vez, né porque ele se apaixonou por ela numa exposição e ela não sabe, tá por isso que eu esqueci de ter spoiler ela se apaixonou por ele numa exposição e ele se apaixonou por ela mas ela não sabe, então ele também não conta, né ele só vai contar muito, muito pra frente ele nem conta que ela é a garota que ele confessa que tá apaixonado que foi apaixonado por uma garota mas não diz que foi ela bom, resumindo aqui o finalzinho, né porque eu tô com um pouco bom, eu acho que, como eu falei falta muito comunicação a Nabi não fala que ela tá apaixonada ela não fala que ela gosta dele porque eu acho que no fundo ela acha que ele vai se afastar né, eu acho que é muito o caso de muitas meninas hoje em dia, né que tá apaixonada por um cara mas o cara nem quer compromisso não sei o que, não sei o que né, mas na vida real o cara não quer compromisso com a pessoa, né porque se fosse outra pessoa ele queria compromisso com outra pessoa mas o Jay não quer realmente compromisso não sei, não conta no Dorama no final porque ele ia ser assim porque ele ia ter essa coisa contra o relacionamento mas o que fica claro, né já bem no último, no penúltimo é que ele gosta realmente dela porque ele chora ele vê que ela tá com outro cara que ela não tá, né tá se relacionando ali porque a Nabi também não desenrola lá com o outro também dá pra ver que ele realmente tá apaixonado por ela que ele sofre porque ela tá dando atenção pro outro ele sofre porque ela não quer mais conversar com ele, né dá pra ver realmente isso tanto é que no último episódio né, ela tá fazendo uma escultura de apresentação e a escultura é destruída, né por conta de um acidente que teve na escola e ela fica sem saber o que fazer e ele chega pra ela e diz olha ele diz pra ela assim olha eu sei que você não quer mais me ver eu vou me afastar de você mas primeiro eu vou te ajudar né porque no episódio 9 no penúltimo, né porque são 10 eles tiveram uma briga o Jay tava bem alcoolizado ele tinha bebido muito e ele fala pra Nabi tipo, vai decidir parar ele fica com um monte de sangue ele tem uma crise muito grande de ciúme e não sabe lidar com isso né é o que eu vi né do Jay no episódio 9 e a Nabi acaba dizendo que se arrepende de tudo que se arrepende desse relacionamento escondido deles que tá cansada que não quer mais ver ele manda ele embora e mesmo depois disso tá eu vou passar um pouquinho de punk pro Jay porque o Jay tava bêbado, né ele tava com muito ciúme então ele colocou pra fora o ciúme que ele não demonstrava pra Nabi né com o amigo dele porque ele, né esse cara sério que só quer pegar geral e nunca demonstrou sentimento por ano né então ele botou aí ele aflorou esses sentimentos de ciúme e ao invés de se declarar ele botou o ciúme pra fora e acabou por tudo, né bom e ele vai lá e chega pra ela olha você disse que não queria mais me ver mas eu vou te ajudar e depois eu sumo da sua vida pra sempre mas mas gente ai gente é muito duro não sei como explicar a Nabi vai fazer uma apresentação de fim de ano e ela fica bem triste porque o Jay não foi né ela no meio de no desenvolver da exposição ele não foi e ela fica bem triste nesse ponto chega um amiguinho dela, né esse senhor Batata né o crush dela ou ela que é o crush dele eu acho que ela que é o crush dele e ele dá umas flores pra ela só que ela só que no Mercê, gente ela vê o Jay na exposição né então ela entrega as flores pro rapaz tá aqui eu não quero essas flores não e vai atrás dele mas ela não encontra ele e ela fica muito triste gente amada porque ela percebeu que ela realmente gosta dele ela vai e confessa pro amigo dela que não quer nada com ele porque por mais que o Jay não vai fazer ela feliz ela gosta dele e ai que vem a cena mais linda gente do final de todos os episódios que eles se beijaram que tiveram um deles juntos essa foi a mais linda porque eu achei muito pura por isso que eu tive que vir aqui contar pra vocês o que eu achei né quando a Nabi realmente ela conta que ela diz pro Jay que é óbvio que eu vou me arrepender de ficar com você mas eu vou ficar com você assim mesmo e o Jay chora ela chora e ele se beija é uma cena muito linda é um sentimento muito puro né pela cultura do relacionamento deles foi uma cena muito linda muito puro de sentimento realmente que os dois choram ali se abraçam esse beijo é uma cena muito linda tá eu vou disponibilizar essa cena gente sem a legenda tá bom porque se não o Instagram agora tá bloqueando por conta dos direitos autorais mas ela é muito linda eu vou disponibilizar ela no meu Instagram tá com fundozinho de música pra não ter bloqueação nossa muito linda que me tocou realmente ver a emoção dos dois sentimentos dos dois catórios sabe a entrega eu acho que essa palavra é certa né dos dois inclusive tem uma cena né depois dessa linda muito linda que a Nabi tá ela vai comprar sorvete pra eles dois e o o meu garoto tá assediando né o Jay pediu o telefone e ele fala que não vai dar o telefone porque ele tem compromisso vou passar o ponto pro Jay vou porque ele não falou que tinha namorado pras meninas mas vão pensar comigo ninguém muda de uma noite pro dia nem no dorão poderia ter colocado isso o Jay tá começando um relacionamento agora e tá se abrindo pra uma nova etapa da vida dele um novo sentimento né que ele nunca se deixou ter um relacionamento sério com ninguém então ali já é um passo a mais pra ele tá rejeitando aquelas meninas ah a Tressa mas ele tinha que ter dito de namorada não gente né o Jay tá acabando de se desenvolver como eu falei né um relacionamento novo um sentimento novo com a Nabi e ele tem que saber aos poucos não tem como uma pessoa mudar a cirurgia pra noite né vamos ser sinceros né vamos ser práticos então ele solitamente dispensa e vai ficar com a Nabi eles ele dá a mão pra eles eles ficam andando de mãos dadas tipo pra mim pro Jay eu vou passar um pão no geral no Jay é um avanço muito grande porque ele não queria que ninguém soubesse o relacionamento dos dois ele era muito fechado pra namoro não queria saber de nada e ele já tá ali dispensando as meninas e andando de mãos dadas pra Nabi o Jay é um grande avanço pra ele né então eu vou passar um paninho aqui logo nessa cena a Nabi avista aquele amigo dela de longe né no restaurante e ela fica assim meio que segurando só na pontice da mão do Jay como quiser soltar a mão do Jay né por conta que ela vê esse amigo mas logo depois que ela vê ela ao invés de soltar a mão dele tá quase soltando a mão do Jay não sei se vocês vão me entender quem assistiu vai me entender do que eu tô falando ela tá quase soltando a mão do Jay e ela acaba que segura a mão dele como que pra mim essa cena foi bem explícita eu fiquei pensando que ela poderia ter se arrependido de ficar com o Jay por isso que ela olhou assim pro amigo dela com um sentimento né porque deu pra ver que ela olhou assim com orar intenso mas depois dela olhar pra ele ela segura na mão do Jay se entrelaça na mão do Jay e segue a vida é nesse ponto que eu queria tocar eu acho que ela viu o amigo dela né quase soltou a mão do Jay mas depois ela pensou consigo mesmo por um segundo e viu que ela realmente queria o Jay e por isso que ela segurou a mão dele né e saiu mudando com ele foi uma cena bem linda eu achei deixou em dúvida mas eu vi que foi isso ela viu ele de longe ela quase soltou a mão do Jay mas não soltou porque ela teve a certeza que era com ele que ela queria ficar vão ter muitos desafios pela frente né os dois mesmo poderia ter uma segunda temporada mas eu acho melhor não acho melhor terminar aqui né nessa temporada mas é óbvio que os dois vão enfrentar muitas coisas né tanto é que a Nabela queria ir pra Paris eu queria ir pros Estados Unidos então vai ter alguma coisa aí que poderia ver um filme de temporada mas se tivesse uma segunda eu acho que iria estragar né um pouco isso e ela deixou claro que eles ficaram juntos que eles se amam e eu acho que o Jay ia largar ela pra namorar contra a garota pela dificuldade que ele teve né já de ser ali pra Nab né que foi muito sacrificioso né pra ele muito difícil não sacrifica ele não é sacrifício ficar com a Nab a Nab é linda maravilhosa não é perfeita nem tudo é sacrifício nenhum e eu acho que ela não vai passando essa segurança pra ele coisas que eu não gostei teve um casalzinho na série desculpa a gente já também tem onde gravar então no jogo eu consegui gravar aqui na minha tia bom teve um casalzinho na série que eles estavam morando juntos amiguinhos de trabalho morando juntos e a Netflix eu não sei se é a Netflix que produz ou é a JC né que é o canal de lá mas não tem um beijo deles dois tipo dá a entender que eles vão ficar juntos ela fecha pra morar com ele continuar morando com ele né mas não teve um beijo deles dois então eu achei que como podia ter mexido aí na Netflix botado um beijinho deles dois né no meio né mas tá bom né pra mim foi essas dúvidas que eu tive e gente vale a pena assistir faz muito tempo que eu não assisti um dorama eu sou bem recente no mundo dos doramas a gente só não assiste muito não mas esse realmente sabe todas as cenas deles até o episódio 10 deles né deles se beijando deles dormindo juntos né enfim não foi tão bonita como essa cena porque como eu disse foi uma cena de entrega do Jay e da Nave né foi isso que eu senti uma cena bem de entrega mesmo dos dois emocionados ela sabe que o Jay vai machucar ela porque o Jay tá começando como diria uma música que eu acho que eu até já postei né que eu postei no Instagram deles dois o Jay tá aprendendo a amar né então ele tá soldando os primeiros passinhos ali aprendendo a gostar das pessoas né amar as pessoas ele não entende muito bem como funciona esse negócio de relacionamento de namoro de andar de mãos dadas enfim mas ele tá disposto a se abrir pra isso pra Nave e a Nave gente ela foi muito machucada pelo antigo namorado dela o antigo namorado dela ele é pra mais velho ela escutou oito spoiler tá outro spoiler ele ela escutou e ele faz uma peça indecente com o rosto da Nave expõe pra todo mundo ver e batida essa peça com o nome dela então foi uma exposição sabe logo no período que a gente consegue ver então a Nave ficou realmente muito machucada porque ele faz uma estátua alguma coisa assim bem decente dela né dos momentos íntimos dos dois né pra todo mundo ver e fica bem fica bem desiludida assim pra Nave né enfrentar isso então pra Nave tentar um relacionamento né ela tava se curando de algo ali que tinha machucado ela e encontrar o Jay que não tem relacionamento que só quer curtir que fica com ela sim ele fica com outras garotas também não enquanto eles estão juntos né mas ele fica com outras garotas né ao longo desse do desenrolado dos episódios ele fica com outras garotas e a Nave sabe disso sabe e é complicado pros dois sabe mas eu acho que pra Nave ainda é mais por conta que ela tinha saído em um relacionamento ruim e encontra o Jay uma pessoa bem complicada que não quer saber de namorado namorada gente não quer saber de garoto relacionamento então é complicado pros dois o Jay vai ter que aprender como se abrir enquanto o tempo tá acabando né então o Jay vai ter que aprender né engatinhar nesse negócio de relacionamento né e a Nave vai ter que ajudar ele nesse processo além de se curar do antigo do Dorp eu acho que ela já tá curada um pouco né pelo fato dela tá se apaixonada realmente pelo Jay então ela vai ter que ajudar ele nesse caminho que ele tem que prosseguir então eu acho que vai ser realmente se fosse uma história de amor de verdade você vai ter que uma história de amor muito bonita deles dois porque que eu vim comentar aqui porque eu achei muito lindo muito tocante em cena e também porque realmente esse tipo de relacionamento acontece na vida real né a gente gostar de um cara e o cara não querer relacionamento que eu acho que existe dois motivos pra uma pessoa não querer relacionamento com a gente ou ela realmente não gosta da gente pra namorar ou ela realmente não tá preparada pro relacionamento e é melhor ela abrir né falar a verdade né que não quer relacionamento do que ficar enrolando a gente né então realmente isso acontece pode ter que não afeita no nosso caso pode né mas a maioria das vezes não tem né então Nina tipo a pessoa se mudar assim tá só no dorão tá se a pessoa disser que não quer relacionamento com você não quer relacionamento num momento é porque ela não quer relacionamento com você tá eu vi essa frase num vídeo esses dias no YouTube que quando o cara fala eu não quero não quero um relacionamento num momento é porque ele não quer relacionamento num momento com você bom espero que vocês tenham gostado tá e me conta aí nos comentários tá se vocês concordam comigo o que vocês acharam do final de Never Tales tá porque eu realmente amei o meu casalzinho junto ficou junto e é isso se vocês quiserem assistir tá Never Tales eu super indico tem na Netflix não acho que a Netflix vai tirar do tatálogo ainda vou contar com o dorão uma bem recente e gente o Park Ji-yeon ele é o personagem principal né ele fez Love Alarm eu não assisti mas quem já assiste o Love Alarm vai se lembrar dele do Never Tales tá bom então é isso muito obrigada e até o próximo vídeo que vai demorar um pouquinho porque eu tô sem espaço pra gravar na minha casa mas eu vou tentar trazer conteúdo sempre que eu vim aqui pra minha tia né porque provavelmente tô vindo quase tudo no final de semana eu acho eu vou tentar trazer mais conteúdo pra vocês tá ai gente eu acho que tem vídeo de Never Tales aqui no canal tá e eu vou deixar a rea sinopse tá também inscrito lá no meu instagram nesse dorão minha linda que eu conquistou no coração de todos vocês aí tem muitas cenas lá tá gente que eu posto muita coisa de dorão posto de filme de série então vou deixar aqui no card pra você na descrição do vídeo no meu instagram tchau tchau